E eu tô aqui hoje pra passar pra vocês uma dica sensacional de churrasco econômico, que afinal de contas, tão precisando economizar, né? Então, pra começar o churrasco, a gente precisa acender a churrasqueira. Vamos acender de forma segura? Então, ó, vamos pegar aqui, colocar o carvão no fundo da churrasqueira, abrir um buraquinho no meio, com um chumacinho de papel, um pouquinho de óleo, você acende, faz uma casinha com carvão e, ó, braseiro pronto. E dá uma olhada como é que o nosso braseiro já pegou. Eu vou agora, ó, espalhar a nossa brasa. Pode pegar os carvões do canto e jogar pra cima. E o braseiro tá pronto. Então, pra começar esse churrasco, vamos fazer uma entrada super bacana, que é uma pastinha pra você comer com pão. Pra essa pastinha, a gente precisa de maionese. Usa aquela maionese que você gosta. E pra deixar a pastinha mais bonita, vamos colocar um pouquinho de salsinha bem picadinha. E pra aproveitar essa pasta e deixar tudo ainda mais gostoso, olha o que a gente vai fazer. Vamos pegar a linguiça, vamos tirar aqui uns pedacinhos de linguiça. Vamos tirar a tripa delas. E vamos colocar aqui, ó, dentro de uma tigelinha. E agora a gente vai colocar um pouquinho de queijo. E agora, olha só que bacana. Vamos pegar o nosso pãozinho, aquela pastinha que a gente já preparou, e vamos juntar tudo isso. Ó, vamos passar a pastinha. E vamos rechear com essa nossa linguiça. Aqui a gente tem que fazer uma camada fininha pra que asse bem rapidinho, tá? E bora levar pra brasa também. E agora a gente vai fazer mais dois acompanhamentos. Super bacanas que sempre tem que ter no nosso churrasco. Primeiro, cebolete. Super fácil. Vamos pegar uma cebola inteira, já picadinha. Vamos colocar um pouquinho de sal grosso e deixar por cinco minutinhos. Tempo suficiente pra soltar todo o líquido da cebola. E isso vai quebrar toda a acidez da cebola. Aquele azedinho, aquele amarguinho que muitas pessoas não gostam. E ela vai ficar uma delícia. Olha quanta água solta da cebola. Vamos agora, ó, lavar em água corrente pra tirar todo esse sal. Agora que a gente já lavou com água quente, vamos colocar um pouquinho de vinagre. Bastante azeite extra virgem. Um pouquinho de salsinha. E não pode faltar, é claro, orégano. E essa paróquia que eu vou ensinar pra você agora, eu aprendi em Brusque, numa churrascaria super tradicional de lá. Você precisa de um quilo de farinha de mandioca da fina e 500 gramas de margarina. Se quiser, pode usar manteiga também. E aqui o segredo é você ir misturando essa margarina na farinha bem devagarzinho com a mão. É só você ir esmagando. E agora o nosso prato principal, a carne. Eu vou preparar uma belíssima chuleta. A chuleta, pra quem não sabe, é um corte do contrafilé. É um corte super saboroso, porque ele tem bastante gordura. E também é um corte com osso. Então esse pedacinho aqui, quando grelhado da maneira correta, é super saboroso. E o melhor de tudo, a chuleta é sempre muito baratinha em qualquer açougue ou mercado. Pra temperar a nossa chuleta, é só passar um pouquinho de óleo ou azeite dos dois lados. E eu vou usar pra temperar o sal de parrija. Mas você pode usar o sal grosso ou até mesmo o sal fino, que não tem problema, tá? Só um pouquinho. E agora é brasa nela. Vamos lá. E agora é brasa. Dá uma olhada nessas belezinhas. Quanta coisa gostosa a gente fez. E eu vou te falar. Aqui saiu menos de 50 reais. E vamos comer em quatro pessoas aqui em casa, tá? É bastante comida. Se você gostou dessa belezinha, vai lá no meu canal, youtube.com.br Bebe aqui em casa. Se inscreve pra ver muito mais receita. Vamos provar essa belezinha? Aqui esse pãozinho super cremosinho, gente. Hum! Hum! Que delícia, ó. É a entradinha perfeita. E essa chuletinha aqui, ó. Fala sério. Que qualidade. Uma carne super saborosa como essa. Vale muito a pena, ó. Hum! Eu adoro essa daqui. Eu adoro essaолжenda. E aí E aí E aí